Ao mesmo tempo em que vivemos em um mundo em que está cheio de avanços tecnológicos brilhantes, também abrigamos muito sofrimento. E percebemos isso diariamente. E não há dúvida de que a nossa realidade atual, em ritmo acelerado, nos submete ao zumbido perpétuo de máquinas. E isso muitas vezes nos afasta de nossos ritmos naturais. E olha como é importante pensar nisso. Por quê? Se não encontrarmos um espaço para nos realinharmos com a nossa vibração central, nós corremos o risco de nos tornar conectados e desconectados do nosso verdadeiro estado de alegria, paz e equilíbrio com a Terra. E nesse estado você pode entrar em condições como depressão, hiperatividade e ansiedade, bem como o estresse e a sua sequela. E isso é um grande alerta, porque pode florescer em você e acabar ocupando o centro do palco. Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para evitar tudo isso, equilibrar e curar, o contato com a natureza, além dos benefícios para a saúde, nos ajuda a reconectar com o nosso núcleo, ou seja, com nós mesmos. Nos ajuda a manter o equilíbrio em um mundo caótico e ao mesmo tempo encontramos uma fonte de sustento. Dentro da natureza existem outras civilizações de seres vivos, como plantas e animais. E são eles que nos apoiam e nos lembram de que também somos filhos da Terra. Cada mudança representa um desafio. Felizmente há princípios gerais que facilitam o entendimento e que podem ser empregados, como cada uma das sete práticas que vamos falar nesse vídeo. E eu vou apresentar de maneira breve e você pode começar a aplicar agora mesmo, de forma gradual. Então, vamos lá? Primeiro, comece pelo fácil. É uma boa ideia iniciar pelos hábitos e situações que sejam relativamente fáceis para você. Deixe os desafios de dificuldade real para mais tarde, para depois de alguns sucessos que tenham aumentado sua confiança. A sabedoria judaica diz que a chave para tudo é a maneira de começar. E recomenda, comece modestamente. Siga num esforço dedicado, inspirado, a reinos cada vez mais elevados. E no final das contas, você chegará a dimensões jamais sonhadas. Segundo, não abra exceções. Segundo, não abra exceções. Até você firmar um novo hábito, é melhor não abrir exceções. Exemplo, caso você se comprometa a chegar na hora em seus compromissos, em uma semana inteira, tente chegar em todos eles a tempo. Terceiro, olhe e aprenda. Em cada tentativa da mudança, explore a experiência pelo caminho. Reflita como se sente, que resistências aparecem e como reagem aos outros. A ideia aqui é aprender o máximo possível durante o processo de transformação. Quarto, seja gentil. Seja bom e perdoe. E se você cometer enganos ou não atingir as suas metas, aceite o fato que você é um ser humano e que os humanos são criaturas imperfeitas. Lembre-se, são práticas. E se a perfeição fosse possível, a prática com certeza não seria necessária. Quinto, recomece. E agora, reflita comigo. Quem não erra? E caso você erre, recomece o mais rápido possível. E não tem importância se você não chegar ao seu objetivo ou errar, desde que o exercício seja reiniciado. E para triunfar, é preciso apenas ter um acerto a mais. Sexto, tome notas. É útil ter um diário ou um caderno para o registro dos objetivos, percepções e observações, erros e sucessos. As anotações dos objetivos esclarecem e fortalecem o compromisso. A pesquisa mostra que os que anotam um objetivo têm maior probabilidade de sucesso do que aqueles que não o fazem. Ter um diário não é grande trabalho. Apenas uns poucos minutos de notas por dia podem ser muito valiosos. Escrever cristaliza as percepções, elimina a desculpa do esquecimento e compõe uma coleção de ideias e reflexões que podem estimular novas percepções, mesmo anos mais tarde. Durante séculos, mestres judeus e islâmicos exaltam os benefícios de anotações em diário. E os psicólogos modernos agora repetem as recomendações. E agora a sétima prática, divirta-se. Esse é o segredo pouco conhecido da prática espiritual e é muito bom, é ótimo. Então, divirta-se. Somos condicionados a pensar na vida religiosa como um sacrifício terrível e em santos como martírios solens. E esquecemos que uma das metas da prática espiritual é a alegria e, por fim, a felicidade. E os mestres sábios que conheço são pessoas das mais felizes que já encontrei. E não há nada de egoísmo em diversão. De fato, como dizem, há muitas pessoas inteligentes. E como descobriram os psicólogos, a felicidade torna as pessoas menos egocêntricas e mais altruístas. E esse texto foi extraído do livro Espiritualidade Essencial. As sete práticas centrais do despertar, coração e mente. De Roger Walsh. E neste momento, você acabou de aprender sete dicas muito valiosas para lidar com tudo isso. Esse vídeo é dedicado a todas as pessoas que estão desanimadas ou tristes pela sobrecarga diária ou até mesmo pela situação atual do planeta. E se você conhece alguém que esteja passando por desafios como esse, compartilhe esse vídeo e curta, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clicando no sininho, você vai receber a notificação de todas as coisas e todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quiser participar do nosso curso de cosmologia védica, que começa no dia 12 de maio, No dia 1º de maio, a gente vai fazer uma aula ao vivo sobre tradição védica, para a gente explanar mais sobre esse tipo de assunto. E se você quer estar com a gente, anote as suas perguntas e vem para cá, às 21 horas, na nossa live ao vivo, onde a gente vai interagir com vocês no nosso chat e tirar todas as dúvidas justamente para aqueles que querem dar esse próximo passo, e estar junto conosco no dia 12 de maio, no nosso grupo fechado, a partir das 19h20. Um beijo no coração, fiquem com Deus, gratidão por apoiar, por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.